Então vai! É som de paredão! É o marco a pancada! E essas malandras, assanhadinhas Que só quer frau, só quer frau, só quer frau, frau, frau Vem pra favela, fica dandinha Então vem sentando aqui E essas malandras, assanhadinhas Que só quer frau, só quer frau, frau, frau Vem pra favela, fica dandinha Então vem sentando aqui E essas malandras, assanhadinhas Que só quer frau, só quer frau, 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 frau Vem pra favela, fica dandinha Então vem sentando aqui Oh, malandrinha É som de paredão! Toca aí o pancadão! E essas malandras, assanhadinhas Que só quer frau, só quer frau, só quer frau, frau, frau Vem pra favela, fica dandinha Então vem sentando aqui E essas malandras, assanhadinhas Que só quer frau, só quer frau, só quer frau, 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 frau Vem pra favela, fica dandinha Então vem sentando aqui Cid E essas malandras, assanhadinhas Que só quer frau, só quer frau, só quer frau, frau, frau Chocolate Vem pra favela, fica dandinha Então vem sentando aqui